O desabafo de uma mãe que desde o começo do ano buscava vaga em escola particular para o filho autista em Trindade foi parar nas redes sociais. Ela chegou a pensar que a dificuldade seria por causa da pandemia. Agora no meio do ano, eu fui novamente atrás em duas escolas muito conhecidas aqui em Trindade. Liguei antes, perguntei sobre a vaga. Não, mãezinha, pode vir, temos a vaga. Eu fui na escola, recebi até uma lista, de uma das escolas eu recebi até uma lista de materiais. Mas quando eu fui e falei que meu filho era autista, aí não existiu mais a vaga. Não tinha mais essa vaga. O porquê? Qual o problema? Esse é o Yuri, de cinco anos, esperto, tranquilo e disposto a aprender. E eu vou estudar em vocês. A interação com outras crianças e os estímulos constantes são muito importantes para o desenvolvimento dessas crianças. A lei brasileira de inclusão garante à pessoa com deficiência, e isso inclui os autistas, o acesso à educação. A escola, tanto pública quanto particular, tem que desenvolver um projeto pedagógico específico para eles, capacitar os professores e providenciar apoio àqueles que necessitem. O dono de escola, o gestor público que descumprir, está sujeito à multa e prisão de dois a cinco anos. A escola privada, a partir do momento que ela abre as portas, ela está dizendo o seguinte, olha, se eu tive essa concessão para funcionar, eu tenho que respeitar a legislação brasileira que dispõe sobre a educação. E a legislação brasileira é muito clara ao dizer sobre a responsabilidade dessa escola com esse aluno de inclusão. A escola, ela deve se organizar no sentido de poder receber esse aluno de inclusão da forma mais adequada possível. Todos os protocolos devem estar ali para receber esse aluno. Em Inhumas, os alunos da Rede Municipal de Ensino voltam às aulas presenciais na próxima segunda-feira. Mas a Fernanda foi informada de que o filho dela, autista, ainda não vai poder voltar. Entrei em contato com a direção e ela me passou um documento vindo da Secretaria de Educação, aonde o meu filho pertencia ao grupo de risco e não poderia retornar às aulas presencial. Nas orientações passadas pela Secretaria Estadual de Educação, está lá que autistas não devem voltar às aulas presenciais por serem considerados do grupo de risco. Essa orientação foi encaminhada em janeiro desse ano, quando nós estávamos num outro momento de pandemia, quando nós achávamos que ainda teríamos que fazer algumas restrições. Hoje não é mais essa situação. Realmente, o documento é de janeiro de 2021. A mãe diz que vai brigar pelo direito do filho retornar junto com as outras crianças. Eu estou correndo atrás do direito do Álvaro Gabriel e das demais crianças do município que desejam voltar. A advogada orienta que os pais de pessoas com deficiência que se sentirem desrespeitados em seus direitos, que procurem ajuda. Nós temos em Goiás a Delegacia de Atendimento, a Delegacia Especializada no Atendimento da Pessoa com Deficiência, que fica ali no setor universitário. Nós temos o Ministério Público, o Centro de Apoio à Educação. Nós temos a Defensoria Pública, que vem atuando de uma forma muito assídua nos assuntos relacionados à pessoa com deficiência. Obrigado.